Médico Fernando Melo, como é que está o Outubro Rosa aqui no Ceará? O Outubro Rosa é um campeão mundial que há 12 anos o Brasil aderiu. Aqui no Ceará, diversos órgãos públicos e também particulares fizeram adesão, como o Hospital do Câncer, o JTF, clínicas particulares, em que colocam a sua fachada com a iluminação rosa. Distribuem camisetas, folders, esclarecendo a população, os clientes, de que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem um alto índice de cura. Então, o importante é participar da campanha, realizar a mamografia regularmente, anualmente, se acaso vier a ter esta doença, que ela seja diagnosticada no seu início. Aqui no Ceará, qual é o índice de câncer de mama? É alto? Nós estamos no índice médio. O maior é no sul-sudeste, na região norte é mais baixa, mas nós estamos na faixa intermediária. Esse ano são aproximadamente 1.700 casos, novos casos, no estado do Ceará. O senhor tem participação no Congresso Brasileiro de Mastologia em Belo Horizonte, é isso também? Isso, nós estamos embarcando para o Congresso Brasileiro, em que o grande tema é a cirurgia oncoplástica, que associa técnicas de plástica ao tratamento do câncer de mama e novas drogas em terapia-alvo para o câncer de mama. Hoje diminuiu o preconceito, já as mulheres aderem às que perdem mama, fazem plástica e tudo? Exatamente. O fato de que não se dizer mais aquela doença e encarar o câncer de frente, as campanhas de voluntários, as campanhas como o Tubo Rosa, em que as pessoas encaram de frente, estimula os outros a se examinarem e como também o diagnóstico precoce e as técnicas menos mutiladoras tornaram a doença menos estigmatizada. Homem tem também provém de casos de mama? Tem, porém, numa taxa muito baixa. De cada 100 casos de mama, 1 é homem, 99 mulheres para 1 homem.